E aí galera, beleza? Hoje vamos para mais continuar aqui o nosso modo história do Battlefield 1. Hoje nós vamos começar a meio O Corredor. Nós todos viemos de diversas partes do mundo. Os inocentes, os arrogantes e os corajosos. Achávamos que a guerra seria o nosso ritual de passagem. Uma grande aventura que seria o ponto em comum da nossa jornada em busca da glória. Porém, em vez de aventura, encontramos medo. E na guerra, o único ponto em comum é a morte. Vamos começar agora pelo Cabo. É um litírio ataque. Dá pra ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, como se esconde aqui? O cara ficou preso, velho, é bonito. Vamos ver se melhor agora. Vamos ver se esconde aqui. . 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?